Deus tem preparado um maravilhoso repouso para o seu povo nestes últimos dias. É claro que quando Paulo fala no repouso em Hebreus 4, ele se refere ao repouso espiritual no sentido de vitória sobre o pecado. Mas nós podemos apropriadamente aplicar para o repouso que ele quer nos dar também ao nos retirarmos das cidades, iguais migrando para o campo, onde podemos ali estabelecer pequenos centros de influência e desfrutar de uma vida muito, muito aprazível. Em Cristalina, Goiás, realizou-se o congresso com o título geral A Reivindicação do Caráter de Deus na Última Geração e fomos agraciados com a mensagem do irmão Daverson com sua esposa, onde eles abordaram a história de Ló e as consequências de residirem na cidade. Apesar dos muitos mosquitos que ali tinham por ser uma área de campo, todos nós fomos grandemente abençoados. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Eu tenho percebido que vida no campo tem sido o assunto que mais tem mexido com o coração de pessoas sinceras. As pessoas têm buscado conhecimento para saber qual é a vontade de Deus em relação às saídas das cidades. E eu penso, e eu tenho observado que as pessoas têm querido saber por quê, porque elas leram o Espírito de profecia. Naturalmente, existem exemplos, pessoas que estão saindo, pessoas que já saíram, e isso também desperta a consciência um do outro. Mas, na maioria das vezes, a gente leu. E os textos do Espírito de profecia, eles são muito claros em relação à retirada das cidades. Tem textos dela que se tivesse só ele escrito, já era o suficiente. Mas Deus, ele é um Deus zeloso e santo, e ele não deixa a gente com um texto só. Tem tanto texto, que a gente tem que selecionar os melhores, os que não repetem tanto. Porque ela fala tantas vezes a mesma coisa, sair das grandes cidades, sair das grandes cidades. Mas, antes da gente ver esses textos, esses principais, importantes, assim, tão diretos, a gente queria refletir com vocês em duas vezes. Na primeira parte, agora na manhã, e à tarde, a segunda parte. E essa manhã, a gente queria refletir com vocês sobre a família de Ló. Porque a família de Ló, ela foi uma família mal sucedida. E porque escolheu viver na cidade. Só por isso. E a gente vai ver como que Deus tratou com essa família. Né, Ló? Esse texto que está em Vida no Campo, na página 44, que diz, minha mensagem é, tirai vossas famílias das cidades. Para mim, só precisava esse. Minha mensagem é, tirai vossas famílias da cidade. Esse texto não deixa dúvida. Né, você não tem que interpretar isso aqui. Você tem que interpretar? Não tem. Não está subentendido, não está entre linhas. Está muito claro. E essa foi a mensagem que Deus deu para Ló. Vamos refletir, então, sobre a família de Ló. Pus esse desenho aqui, da família de Ló, porque é isso aqui que Deus está fazendo com a gente hoje. Ele está tirando a gente pela mão. Ele está puxando mesmo. Vem, meu filho. Às vezes a gente não tem condições, a gente não vê a luz no fim do túnel, mas Ele está fazendo isso. Ele está nos tirando pela mão, está puxando. Vamos, vamos. Saia logo, antes que seja tarde demais. E sempre tem aqueles que olharam para trás, que não sejamos nós. Mas vamos refletir como que isso não acontece conosco. E o que aconteceu com esse outro grupo? A gente tem três grupos de pessoas aqui. Nós temos esse grupo de pessoas, representantes de Ló, os que representam as filhas de Ló e a mulher de Ló. Lucas 17, 26, 28 e 29. E como aconteceu nos dias de Noé, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Esse é um clássico, né? Esse é o resumo da história de Ló. Vocês percebem isso? Olha só. Como aconteceu no dia de Noé, aconteceu com Ló. Esse é o resumo da família de Ló. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e os consumiu a todos. E muitas vezes a gente para aqui e não se aprofunda, acaba para poder ver o contexto. Então nós trouxemos um pouco do contexto do Espírito de profecia para a gente entender um pouco mais o que aconteceu nesta situação aqui. Então nós vamos entender agora, ok? Começar a entender. Vamos lá. Quais são as características da família de Ló? Para a gente começar a refletir, vamos separar. Nós pegamos ali no Patriarcas e Profetas, capítulo 14 e 15. Quem tiver interesse, leia o capítulo todo. Vocês vão se maravilhar com os detalhes que Deus tem mostrado para nós em relação à saída da cidade para o campo. Veja o que aconteceu com essa família. Quais são as características dessa família? O que aconteceu com eles? Quando Ló entrou em Sodoma, inteiramente se propunha-se conservar-se livre da iniquidade e ordenar a sua casa depois dele. Mas de maneira bem patente, fracassou. As influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre Sofé. E a relação de seus filhos para com os habitantes de Sodoma ligaram até certo ponto seus interesses com os deles. Presta atenção, queridos. Olha só. Ló, quando ele foi para a cidade, o que estava no coração dele? Ele se propunha inteiramente, o Espírito de profecia não mente. Ele não está falando que Ló se enganou, não. Ele estava realmente com um sentimento honesto. Ele se propunha inteiramente a conservar-se livre da iniquidade e ordenar a sua casa depois dele. Ele falou assim, não, eu vou para a cidade, mas eu vou ficar lá para pregar o Evangelho. E os meus filhos, eu vou cuidar deles. Eles vão andar no caminho do Senhor, eu vou fazer de tudo. E ele era sincero quando ele pensou isso. Mas de maneira bem patente, fracassou. Fracassou. As influências, por que ele fracassou? As influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre sua fé. E a relação de seus filhos para com os habitantes de Sodoma ligaram até certo ponto seus interesses com os dele. Fracassou tudo. Ele achou que ele ia permanecer fiel, que as pessoas iam fazer um monte de coisa errada na frente deles, mas ele ia ficar firme. Ele achou que ele trazendo os filhos dele junto dele, mas no meio da iniquidade, ele ia conseguir fazer com que os filhos dele ficassem cegos, que aquilo não ia atrair a atenção dos filhos. Mas o Espírito de profecia está dizendo para a gente que ele fracassou. E na realidade, aquelas meninas dele que ficaram na igreja, do lado dele, viram tanta coisa ruim, tanta coisa errada, que na hora de ter uma ideia boa, elas não tinham. A imagem que elas tinham na cabeça delas, as duas, a imagem que elas tinham na cabeça delas era só do mal e da iniquidade. Elas não sabiam praticar o bem, porque elas só vinham a prática do mal, o tempo todo diante dos olhos delas. E na realidade, as amizades que eles tinham, as pessoas com quem eles conversavam, todos eram iníquos. E eles não conseguiram ficar fiéis no meio da iniquidade. E nós também não vamos conseguir. não adianta a gente pensar com toda a sinceridade do nosso coração que a gente vai conseguir ficar fiel no meio de todas as coisas erradas que estão acontecendo e livrar a nossa alma e a dos nossos filhos. Ló só livrou a alma dele. Ele perdeu todos os filhos e a esposa dele por uma decisão errada, porque ele achou que ele conseguiria permanecer fiel, mas ele fracassou. Olhe os outros textos. O resultado está diante de nós. Semelhantes a Ló, muitos veem seus filhos na perdição e apenas conseguem salvar sua própria alma. Se bem que, diariamente angustiado ao ver cenas de violência, não tinha uma concepção verdadeira da iniquidade aviltante, abominável, praticada naquela avilcidade. O que vocês acham disso? Às vezes a gente olha e acha que não está tão ruim assim. eu ouvi um comentário de uma pessoa falar assim em relação à escola. Era um professor. Ele falou assim, eu estudei, nada aconteceu comigo. Por que vai acontecer com os meus filhos? Não tem uma concepção verdadeira da iniquidade aviltante, abominável, praticada. naquela avilcidade. Vou dizer para vocês que todas as cidades já são Sodoma e Gomorra. Todas. E o que me chama também muita atenção aqui, é que nessa situação aqui, muitos de nós aqui, como pais, nessa situação que nós nos encontramos, a gente pode até conseguir a nossa salvação, mas se nós ficarmos expondo os nossos filhos, seja dentro da igreja, no colégio, na cidade, eles vão ficar absorvendo aquilo que não é da vontade de Deus. E isso vai corrompendo o caráter deles. E o que vai acontecer? Eles vão se perder e nós podemos ser salvos, porque nós temos um certo conhecimento que eles não tiveram e eles não têm a base que a gente tem. Então, por isso que nós temos que tirá-los da cidade, tirá-los também dessa educação convencional que o mundo dá, que é o sistema papal. Nós temos que tirar, seja no colégio de dentista, seja particular, qualquer outro, ou público, é o sistema papal. Satanás já preparou isso justamente para fazer com que a mente dos nossos filhos fiquem presas nesse sistema. E Deus quer libertar as nossas consciências para que a gente possa ajudar os nossos filhos também a ter uma consciência livre para saber pensar da forma correta e tomar decisões segundo a vontade de Deus. Essa questão que o Davison falou, a gente vai ver ali na frente também, a senhora White falando que Ló conseguiu salvar só a sua própria alma. Por quê? Sabe por que ele conseguiu salvar só a própria alma? Porque ele teve momentos com Abraão. todos os momentos que ele passou ao lado de Abraão, fazendo culto com Abraão, fazendo todas as cerimônias religiosas com Abraão, orando, serviu de salvaguarda para ele. Mas para os filhos, não. Eles eram pequenininhos demais. Quando eles cresceram em Sodoma. Pensem nisso. O Grande Conflito, página 555, e Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 418. Fala assim, é lei. O que é lei? Norma, o que mais? O que é lei? O que é lei? Vamos meditar um pouco nisso, porque o que é lei? Pode falar, eu quero escutar vocês. Regra, ordem, e não pode ser mudada. Lei é lei. Então, uma lei não pode ser o quê? Mudada, né? Então, nós entendemos que lei não pode ser mudada, né? Agora, vamos entender o contexto, então. É lei tanto da natureza intelectual como da espiritual que, pela contemplação, nos transformamos. Vocês conseguiram entender? Que é lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação, chave aqui, nos transformamos. Somos transformados pelo quê? Pelo que contemplamos. Então, se eu estou inserido no sistema do mundo, no sistema também educacional, religioso, de uma forma onde está corrompido, eu vou ser o quê? Transformado por aquilo, porque eu estou contemplando aquilo ali dia a dia. Então, é lei. Então, vai acontecer. Não tem como fugir disso. É lei. Vai acontecer. Então, é muito sério isso aqui. Não tem como mudar. Por isso que começa. É lei. E abrange tudo, intelectual, espiritual. Muitos pais têm essa experiência. Muitos pais sabem que meu filho era assim dentro de casa. A partir do momento que entrou em relacionamento com crianças de outro tipo, ficou de outro jeito. É lei, gente. É lei. Se uma mulher casada começa a passear e a ter convivência só com mulheres solteiras, o que vai acontecer com essa mulher casada? Ela vai querer viver como uma mulher solteira. E ela não é. Ela é casada. Ela tem filhos. Isso é natural. É natural. Por isso que famílias se unem com famílias. As pessoas se relacionam com pessoas mais ou menos parecidas. Por quê? Porque se transformam. As coisas modificam. E isso aconteceu com Ló. Ele foi para Sodoma e ele foi mudado, mesmo que ele tivesse vontade de ser diferente. Vamos ver aqui quais as características que a gente viu naqueles textos. Ló viu a corrupção de Sodoma e se propôs a resistir o mal. Ló teve a fé abalada pela contemplação da iniquidade daquela ímpia cidade. Essas duas coisas vimos agora. Certo? Duas características. Ele se propôs, mas não deu certo porque a fé dele foi abalada. Mais um texto do Patriarcas e Profetas. Mas Ló, olha esse texto, confuso e aterrorizado, alegava que não podia fazer conforme lhe era exigido, para que não acontecesse surpreendê-lo algum mal e ele morresse. Morando naquela ímpia cidade em meio de incredulidade, sua fé se enfraquecera. O príncipe do céu estava ao seu lado, contudo rogava a ele pela sua vida, como se Deus, que manifestara tal cuidado e amor para com ele, não mais o guardasse. Olha só! O que ele pensou? Ele ficou confuso e aterrorizado porque o anjo disse para ele, sai da cidade, vá para aquelas montanhas. Ele teve medo de o quê? Morrer! Ele falou, se eu for sair da cidade, eu vou morrer. Como é que eu vou conseguir a subsistência? Como que eu vou conseguir minha subsistência? Como eu vou ficar sem internet? Eu vou ficar sem computador? Sem carro? Você vai ficar doente. Não tem hospital. E as coisas que meus filhos estão acostumados a comer? E eu não vou mais sair? Não vou mais para a pizzaria? Não vou mais para o restaurante? Porque Deus está me chamando para sair? Eu vou morrer! Isso que Ló pensou. Jesus mesmo estava do lado dele e ele não ficou firme naquela confiança, firme no Senhor, de que se Jesus estava falando para ele sair, é porque Deus ia cuidar dele. Queridos, se Deus está dando uma mensagem para nós, sai da cidade, vai para o campo, ele que está falando, é Jesus que estava falando com o Jó, com o Jó. Se ele está pedindo para nós fazermos, por que a gente não vai fazer? Ele é o príncipe do céu. Deveria ter se confiado inteiramente ao mensageiro divino, entregando o quê? Sua vontade e sua vida nas mãos do Senhor, sem duvidar ou discutir. Mas semelhantes a tantos outros, esforçou-se por fazer planos por si. Vou fazer do meu jeito. Eu vou adaptar, porque adaptando vai dar certo para mim. Essa é a mensagem para todos. Essa era a mensagem para Ló. Mas olha o que ele falou. Olha o que ele fez. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá. E é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena? Para que minha alma viva. Gênesis 19 e 20. O que que Ló falou aqui, gente? O Senhor não sabe o que é melhor para mim. Eu preciso ir para aquela cidade, porque no campo eu vou morrer, vou passar necessidade, e eu preciso ir para aquela cidade pequena, porque lá eu vou me adaptar melhor. Vamos ver o que o Senhor respondeu para ele. Olha o que Deus responde para nós. E para Ló também. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Mateus 6, 25. Essa é a resposta de Deus. Não andeis ansiosos. O caráter de Ló ficou confuso pela contemplação de Sodoma, não entregou sua vontade nas mãos de Deus e tomou decisão para condescender com a sua vontade, porque ele achou que tudo ia ser muito difícil. Deus não pediu para Ló para ele sair com o carro dele, para ele alugar a casa dele. Ele não pediu para Ló para sair com as facilidades que Deus está pedindo para mim e para você. Ele foi muito mais firme com Ló. Ele falou, deixa tudo para trás e começa tudo de novo. Foi isso que ele falou. Você vai ver nos outros textos que Deus nos dá orientações com o que a gente vai sair. Deus nem está sendo tão duro conosco. Ele sabe a nossa fragilidade e o nosso pó. Mas ele falou para Ló, deixa tudo para trás e começa tudo de novo. Ele não saiu com uma moeda, gente. E Jesus disse uma coisa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Será que Jesus disse isso por acaso? Não foi, não. Ele disse lembrai-vos da mulher de Ló, porque a mulher de Ló, ela é um alerta para nós. Lembrai-vos, quer dizer, não esquece, não. Põe isso na sua cabeça. Pensa nisso todo dia. E uma das coisas que aconteceu com a mulher de Ló, o peso que caiu sobre Ló foi ele ter tardado em sair quando os anjos chegaram, que era para ele ter pego os filhos, a esposa e ter saído logo. Só que o Espírito profissional fala assim, que ele tardou, ele foi moroso. E com isso, a esposa se perdeu. Por quê? Ela olhou a situação, ela enxergou a situação, que tinha que sair com pressa, naquela rapidez. Mas o marido fez pouco caso. E o que aconteceu? Ela descansou. Ela falou assim, ah, então não é tão sério. Nós usamos esse escrito, tá? Nós vamos ver escrito. Vamos passar. Minhas irmãs, queridas, leiam isso. A esposa de Ló foi mulher egoísta, irreligiosa, e sua influência exerceu-se no sentido de separar de Abraão seu marido. A esposa de Ló foi motivo de separação de Ló e com Abraão. Ela tinha vontade de sair daquela religiosidade. Ela queria o mundo. A não ter sido por causa dela, olha a declaração do Espírito de profecia. A não ter sido por causa dela, ela não teria permanecido em Sodoma. privado do conselho do patriarca sábio e temente a Deus. A influência de sua esposa e as relações entretidas naquela ímpia cidade, tê-la um levado a apostatar de Deus, se não tivesse sido a instrução fiel que cedo recebera de Abraão. Por que que Ló não apostatou? Porque ele foi instruído. Porque senão a mulher dele tinha tirado ele completamente dos caminhos do Senhor. Será que eu como esposa não estou atrapalhando as coisas porque eu acho que eu vou morrer? Porque eu acho que os meus filhos não vão ser bem educados? Porque eu penso que vai faltar as coisas que eu imagino que eu tenho necessidade? Será que eu estou interrompendo a decisão do meu marido de fazer a vontade do Senhor? Agora, marido, se coloquem no lugar da esposa de Ló. Será que eu estou interrompendo a decisão da minha esposa? Que já está decidida no coração? Será que o esposo não está se deixando também ser influenciado pela decisão da esposa que está fraca? Se Ló tivesse sido firme e ter falado, não, meu amor, nós vamos. Vamos orar e confiar no Senhor. Ela poderia ter despertado. Está escrito isso. Vamos ver? O casamento de Ló e sua escolha de Sodoma como residência foram os primeiros elos em uma cadeia de acontecimentos repletos de males para o mundo durante muitas gerações. O nosso cônjuge pode nos separar do amor de Deus e da vontade do Senhor se a gente permitir. Porque a palavra diz que nada nos separará do amor de Deus. Mas se a gente permitir, Ló casou errado. Mas isso não quer dizer que a gente tem que se separar. Porque o nosso cônjuge não está fazendo a escolha certa. Isso quer dizer que eu preciso lutar pela alma da minha esposa e do meu marido para que ele compreenda o que é fazer a vontade do Senhor. Mas se tem coisas que eu tenho que tomar a decisão certa, independente do marido ou da esposa, eu tenho que tomar. E deixar as consequências com o Senhor. Mas antes, claro, a gente tem que conversar e entrar num acordo para que não haja uma separação dentro do lar. E aqueles que não casaram, que ainda não contraíram o matrimônio, que ainda estão procurando uma esposa ou um marido, devem casar certinho. Devem ir olhar para ver se essa pessoa tem a mesma fé, os mesmos objetivos, vai estar ao seu lado. A senhora White, ela diz que tem que ser com muita oração e uma procura incansável para poder encontrar a pessoa certa, tanto o homem quanto a mulher. E Deus vai mostrar. Então tem que haver uma profunda... Oração. Oração, né? A esposa de Ló não tinha um bom caráter. Apesar das oportunidades religiosas, não se converteu. Deus vai nos dar oportunidades. Será que nós vamos nos converter? Aquela mulher naquele desenho, virada de costas e transformada numa estátua de sal, mostra o coração não convertido. Mostra o estado do ano desse ano, né? É. Não morre nem em Babilônia nem fora dela, não morre no caminho. Oh, que coisa. Vou repetir alto para vocês ouvirem. A esposa de Ló, transformada em estátua de sal, revela o estado laodiceano, que não morre nem em Babilônia e nem mais para frente, morre no caminho. No caminho. Não rejeitou totalmente, eu vou ficar. É, não rejeitou totalmente. Ficou ali, entre o certo e o errado. Eu dei passos, mas não chegou até o fim. Ela era uma adventista do sétimo dia nominal. Vamos dizer assim. Ela professava que era adventista do sétimo dia, mas ela, na verdade, tinha o coração dela ligado aos interesses. Vai ter esse texto aqui, vamos ver ele. Agora está dizendo de Ló, tá? A influência de seu exemplo, do exemplo de Ló, telaia salvo do pecado que selou a sua sorte. Se Ló tivesse tomado aquela mensagem como uma mensagem forte, rápida, urgente, ele teria salvo a esposa dele, porque na mente dela ela ia ficar desperta. Ela ia falar assim, não, então é verdade. Mas ele foi vagaroso. Mas a hesitação e demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente a advertência divina. Ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície, o coração apegava-se a Sodoma, e ela pereceu com a mesma. Rebelara-se contra Deus, porque seus juízos envolviam... Aqui, irmã, ó. A esposa de Ló se rebelou contra Deus, porque seus juízos envolviam na ruína as posses e os filhos. Os genros de Ló estavam divertindo-se à custa de seus temores e advertências do velho, já de espírito enfraquecido. Não pense que isso aqui vai ser diferente. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Deus está falando para nós, porque para a nossa cabeça, que foi educado numa situação papal, de educação, de vivência familiar, a gente pode olhar as nossas posses e os nossos filhos e transformá-los em Deus. E a vontade de Deus ficar em segundo plano, porque eu quero que meu filho faça uma faculdade. E a vontade de Deus ficar em segundo plano, porque eu não quero deixar tudo que eu já construí aqui, tudo que eu já ganhei financeiramente. Ela fez isso, o que a pegou ela na cidade foi o dinheiro, as posses que ela tinha e os filhos dela. Ela não queria deixá-los para trás. E como que você vai tomar uma decisão e deixar seu filho que diz que não quer? se você tem filho maior. Mas se você tem filhos pequenos, a nossa tentação como mãe é achar que eles não vão ser educados, que eles vão ficar burros, que eles vão ficar para trás no mundo, que quando eles chegarem num mercado de trabalho eles não vão conseguir trabalho, porque eles não fizeram uma universidade, porque não estudaram numa escola. que na realidade nós temos que criar os nossos filhos para servir. E o campo de trabalho, primeiro, é a agricultura. E claro, ensinar os nossos filhos profissões manuais. Então é isso que Deus quer. E confiar plenamente em Deus. São passos. Vamos seguir. Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna. Isso aqui foi depois. Ele foi para a cidadezinha que ele queria. Essa cidadezinha, ela ia ser destruída igual Sodoma e Gomorra. Chamava Zoar. Zoar. Zoar ia ser destruída, mas como ele pediu para ir, Deus poupou Zoar por causa dele. Quando chegou lá, as filhas terminaram de se corromper. Tudo que... Se tinha ainda um... um fio de esperança, lá ela arrebentou toda a esperança. Quando ele foi para a caverna, todos nós já sabemos o que aconteceu, olha lá. Quando ele resolveu que ele ia atender o conselho de Deus, e encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna, despojado de tudo aquilo por cujo amor ousara sujeitar sua família as influências de uma cidade ímpia. Então ele amou, viu, queridos? Ele amou a cidade. Ele quis também. Ele ficou lá porque ele quis, porque ele gostava, porque ele queria adquirir bens. E ele sujeitou a família dele a isso porque ele não quis lutar. E um detalhe que nós vimos aqui atrás. Ele não se perdeu porque ele teve o contato com Abraão na parte religiosa. Então ele ainda tinha os frutos, um fruto, né, do Espírito, os frutos do Espírito ainda. Então ele não havia sido corrompido completamente. Então isso favoreceu ele. Mas a esposa e os filhos, infelizmente, Nessa próxima frase que vem aí, vai mostrar que como ele tardou e os filhos dele já estavam corrompidos, olha o que aconteceu. A maldição de Sodoma seguiu o mesmo ali. A conduta pecaminosa de suas filhas foi o resultado das más associações naquele vil lugar. A corrupção moral do mesmo se entretecera de tal maneira com o caráter delas que não podiam discernir entre o bem e o mal. Não é só com elas. Aquelas meninas, elas já estavam perdidas por causa das influências corruptoras de uma cidade e quando ele resolveu sair já não dava mais tempo. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo que se a gente demorar e esperar nossos filhos terminarem a faculdade não vai dar mais tempo? A gente pode perder a alma dos nossos filhos? E se a gente tomar uma decisão agora, segurando na mão do Senhor e sair correndo, Deus vai nos ajudar? Vocês estão entendendo que essa família aqui fracassou porque eles não quiseram segurar na mão de Jesus e levantar e largar tudo para trás? Vocês estão entendendo que se ainda tem um fio de esperança vocês não devem ir para zoar? que vocês devem subir para as montanhas? Se é que vocês querem salvar a alma dos meninos de vocês e a sua própria... E deixar o resultado com Deus. Deus está clamando A única posteridade de Ló Moabitas e Amonitas foram tribos vis, idólatras, rebeldes a Deus e inimigos de seu povo. Não pense que isso vai ser diferente conosco. A descendência de Ló não adorou a Deus, não reivindicou o caráter de Deus, não vai estar no céu. As meninas de Ló elas embebedaram o pai e cometeram incesto com o pai para poderem engravidar e elas tiveram esses filhos. Os filhos que elas tiveram do pai foram Moabitas e Amonitas. Moab e Amon. Essa é a descendência de Ló meus queridos. Então quer dizer que se nós permanecemos a nossa geração vai ser pior ainda e vai continuar corrompendo outros. Foi finalmente salvo com um tição tirado do fogo Zacarias 3.2 Despojado com tudo de suas posses privado da esposa e filhos habitando em cavernas como os animais selvagens coberto de infâmia em sua velhice. Esse foi o final do homem que não atendeu ao conselho do Senhor. Esse foi o final do homem que salvou sua própria alma e perdeu sua família suas posses tudo que ele tinha. Esse foi o final do homem que não segurou na mão do Senhor e confiou nele. Porque ele ainda tinha um pouco de religiosidade que ele aprendeu com Abraão então isso ainda susteve ele até ele chegar nesse ponto. Mas ele não deu continuidade ele se deixou ser primeiro ele foi para um casamento errado e deixou ser levado pela esposa e deu no que deu. Então quer dizer que a esposa e os filhos se perderam mas ele ainda conseguiu e isso pode acontecer com os nossos filhos da gente conseguir nos salvar mas com a perdição deles. Vocês estão compreendendo isso? Porque Deus quer que a gente saia das cidades para que a gente mais na frente a gente vai ver porque ela diz assim que no campo imperceptivelmente nós somos transformados só de estar lá contemplando olhando a natureza só de contemplar nós imperceptivelmente somos transformados. Ló não tinha firmeza com sua família Ló era demorado em decisões Ló perdeu tudo o que ele amou na cidade colocando sua família em risco e a família de Ló ficou apegada ao mundo e às suas características para sempre. Acabou para eles. E se nós não atendermos ao convite divino acabou para nós também. E lembrai-vos da mulher de Ló. Conclusões sobre a família de Ló Ló não deveria ter confiado na capacidade humana de resistir ao mal Ló não deveria ter ido morar próximo da cidade de Sodoma A mulher de Ló não aproveitou as oportunidades religiosas para a mudança de caráter Ló deveria ter sido de rápida decisão e firmeza com a família A família de Ló ficou apegada ao mundo e às suas características para sempre É preciso decisão rápida Não é uma coisa que você vai deixar para pensar depois Depois eu vejo Não Isso aconteceu com Ló e ele fracassou Testemunhos para a igreja Eu não lembro agora se é volume 1 ou se é volume 2 Diz assim que Deus envia a mensagem para nós Qualquer mensagem para a salvação E quando a pessoa recebe ela fica naquele fogo do Espírito Ela fica empolgada Ela fica emocionada Ela quer já colocar em prática Enfim Aí o Espírito para você fala assim Que Deus espera essa emoção passar para que a pessoa racionalmente possa entender a situação e possa tomar uma decisão com Deus ou rejeitar a luz e transformar em trevas Então Deus Ele é muito carinhoso Ele traz a mensagem para que a gente possa compreender A gente fica naquele né naquela emoção né naquela paixão pela mensagem Deus espera passar essa situação para que a gente não dê passos precipitados afoitos sejamos afoitos né E passando essa situação Ele espera que racionalmente a gente pare para meditar estudar orar fazer planejamentos né para tomarmos uma decisão certa Nós vamos ver sobre os planejamentos Ou então a gente rejeitar a luz e se tornar e se tornar essa luz em grandes trevas temos que tomar cuidado Deus não nos deixou sem luz Deus ensinou a gente a planejar e ensinou o que fazer A tarde nós vamos ver mais detalhes É como Jefferson fala né o pregador né não sair loucos né quando a mensagem chega não tem que haver planejamento como a palavra de Deus diz mas planejamentos rápidos dentro daquilo que Deus como Deus quer Olha o contraste entre Abraão e Ló em grande contraste com a vida de Abraão estava de Ló já tinham sido companheiros adorando no mesmo altar morando ao lado um do outro em suas tendas de peregrinos mas quão diversamente diferenciados agora Ló escolhera Sodoma para seu prazer e proveito deixando o altar de Abraão e seu sacrifício diário ao Deus vivo Abraão permaneceu adorando o Deus vivo naquelas montanhas escabrosas para onde ele foi Ló se perdeu nas lindas planícies de Sodoma que contraste muitas vezes escolher a facilidade demais vai trazer para nós a perdição com certeza que contraste será que nós vamos andar ao lado de Abraão ou andar ao lado de Ló sabe aquele texto do início ele nunca acabou ali não lê para nós amor Vida no Campo página 44 minha mensagem é tirai vossas famílias das cidades tirai o que? arrancar não é isso? enfim quer os homens ouçam quer não a mensagem deve ser dada então quer os homens ouçam quer não a mensagem deve ser dada então se as pessoas querem ouvir ou não temos que sair das cidades você viu a mensagem do Senhor? observem a sequência das coisas ela não terminou ali se tivesse só aquele pedacinho era suficiente mas Deus ainda continuou quer os homens ouçam quer não a mensagem vai ser dada chegou aos seus ouvidos hoje você está escutando isso hoje quer você ouça quer não Deus está te avisando por amor a você por amor a mim ele me avisou um dia queramos acreditar ou não quer ouça quer não tirar vossas famílias das cidades existem motivos para ir para o campo e muitas vezes a gente fica indo pelo motivo errado existem motivações reais e existe o princípio da motivação as motivações reais elas são várias a gente vai porque o barulho da cidade é grande a gente vai porque eu não aguento mais aquela correria vai porque tá difícil né a gente vai também porque a gente gosta dos passarinhos essas são todas as coisas boas do campo tá todas as coisas boas os passarinhos o ar puro porque eu vou plantar meu alimento né eu vou construir minha casa lá no campo vai ser simples vai ser tudo maravilhoso é real é real é bom não é eu gostaria eu queria ver os meus cílios correndo soltos não ter problemas né de ladrão também a gente tem que cuidar também no campo mas muito menos e também tem outros motivos não aguento mais aquele cano de descarga não aguento meu vizinho põe o som na maior altura eu não aguento também aquela correria daquele trabalho escravo vocês que pensam que vocês não são escravos nós somos escravos do trabalho são motivações reais eu posso sair pela beleza do campo posso vocês vão ver ali escrito eu posso sair porque a cidade não é esta posso também mas se eu deixar essas coisas aqui elas vão cair certo não vou deixar cair não mas elas vão cair mas se eu sustentar essas coisas por um princípio elas não vão cair elas vão ser reais e vão ser sustentadas por um princípio e eu vou poder usufruir de todos os benefícios de sair porque a cidade não presta e da beleza do campo se isso for sustentado por um princípio que é a motivação real que é a motivação principal o princípio da motivação certo? vamos ver então nos textos que nós vamos ler agora o que que é motivação real e o que é princípio motivação o que significa? motivação psicologicamente é o conjunto de fatores psicológicos conscientes ou inconscientes de origem fisiológica intelectual ou afetiva que agem e determinam a conduta de um indivíduo resumindo aquilo que vai determinar a sua decisão mas isso de forma física real entende? então o que determina a sua decisão isso é motivação então eu como porque eu sou motivada pela fome entende? então isso é motivação e o que que é princípio? princípio é fundamento base regra preceito isso é princípio então nós vamos extrair dos textos do espírito de profecia o que é uma motivação real e o que que é um princípio a base o que sustenta a nossa decisão minha advertência é conservai-vos fora das cidades educai nosso povo a sair das cidades para o campo onde possam obter um pedaço de terra e fazer um lar para si e para seus filhos fora das cidades e educar nosso povo a sair das cidades e fazer um lar para si e seus filhos é uma motivação real ou é um princípio? o princípio é essa advertência educai o nosso povo a motivação real é fazer um lar para si e para seus filhos viu? sempre tem os dois para você fazer o lar para você e seus filhos você tem de atender a advertência do Senhor esse é o princípio por que que você saiu? Deus mandou Deus me educou a isso Deus me ensinou esse é o princípio não considereis privação quando for de chamados a deixar as cidades e mudar para o campo há ali ricas bênçãos à espera de que delas se aproprie motivação real ou princípio? há ali ricas bênçãos isso é o que? motivação real certo? é pecado ir porque há no campo ricas bênçãos? não não é vamos próximo por todo o tempo em que Deus me der poder para falar ao nosso povo continuarei a convidar os pais a que deixem as cidades e formem lares no campo onde possam cultivar o solo e aprender do livro da natureza as lições de pureza e simplicidade isso aí é o que? motivação real ou princípio? hã? educação dos filhos princípio por que você saiu do campo da cidade para o campo? porque eu vou atender ao convite de Deus olha lá continuarei a convidar os pais isso é um convite de Deus para fazer o que? aprender do livro da natureza as lições de pureza e simplicidade isso é princípio porque eu quero salvar os meus filhos é princípio porque eu quero tirá-los da corrupção ensiná-los a ter uma mente simples um coração puro senão eles vão se corromper vão se perder é princípio vocês vão ver que ela vai repetir aqui estou falando incansavelmente enquanto eu viver eu vou falar sai das cidades leve suas famílias para o campo foi uma das mensagens que ela mais insistiu mais insistiu porque o Espírito Santo ficava avisa avisa escreva a respeito pregue a respeito disso pela urgência que nós nos encontramos não há uma família em 100 que se tenha benefício física mental ou espiritualmente por residir na cidade gente olha só não há uma família em 100 que tenha beneficiado física mental ou espiritualmente por residir na cidade então a gente tem algum ganho de estar na cidade não isso é princípio ou é motivação real princípio princípio ou motivação real motivação real não existe benefício na cidade nem espiritualmente nem mental e nem físico você pode sair porque você não aguenta mais você não dá conta de orar pode você pode sair por causa disso você pode sair porque você está cansado pode sair sim é uma motivação real mas olha o que que continua fé, amor, esperança felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados onde hajam campos montanhas e árvores motivação real tirai vossos filhos dos cenários e sons da cidade para longe do ruído de veículos e sua mente se tornará mais saudável tudo isso é motivação real você vai sair dos ruídos dos sons do cenário ruim olha o princípio aqui será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus esse é o princípio ou seja a salvação de nossa e dos nossos filhos se há alguma coisa errada na família Deus quer consertar para isso ele quer tirar as famílias das cidades para levar para o campo e Deus só vai só vai consertar se você obedecer a ordem do Senhor justamente Deus quer nos levar para que a gente possa aprender a ter para que a gente possa ser submisso totalmente a Deus dependente dependente dele totalmente e ele vai suprir as necessidades quem será divertido outra vez dizemos sair das cidades quem será divertido será que nós vamos ser divertidos sair das cidades não considereis uma grande privação ter de ir para as colinas e montanhas mas buscar esse retiro onde podeis estar sozinhos com Deus para aprender sua vontade e seu caminho isso é princípio porque que eu vou sair da cidade para o campo para aprender a vontade de Deus e o caminho do Senhor sozinhos com Deus sair para orar longe de todo mundo debaixo de uma árvore em cima de uma montanha é isso que Deus quer que a gente faça lá vamos seguir de novo olha aqui insisto com nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade Cristo está à porta por esse motivo é que digo ao nosso povo não considereis uma privação ser desconvidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais aí ricas bênçãos aguardam os que delas se quiserem apoderar contemplando as cenas da natureza as obras do Criador estudando as obras das mãos de Deus imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem é a mensagem de Deus é Jesus puxando a gente pela mão e arrastando a gente não pensa que se Ló tivesse saído de lá saído para as montanhas ele não tinha salvado as meninas dele ele tinha senão Deus não tinha tirado elas porque Abraão perguntou para Deus e se tiver só cinco Deus disse eu pouparia pelos cinco saíram quatro teria poupado se você pensa que seu filho para o seu filho já é tarde demais ainda não é sai com ele sai com seus filhos não pensa que é tarde demais não pensa que porque seu filho já alcançou determinada idade não dá mais tempo não ainda há tempo agora a decisão é pessoal Deus não vai invadir sua alma quem invade sua alma é Satanás Deus espera você tomar uma decisão e falar eu vou eu vou repetidas vezes o Senhor tem instruído que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades levando-as para o campo onde podem produzir suas próprias provisões pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério isso é motivação real ou é princípio princípio vai cumprir a profecia porque você está saindo da cidade porque Deus mandou ele instruiu ele falou que tem que ir porque o mal vai chegar e eu preciso me apressar deixar tudo pronto devemos começar agora a acatar a instrução dada inúmeras vezes sair das cidades para as zonas rurais onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos princípio e motivação acatar a instrução princípio sair das casas aglomeradas motivação real posso sair por causa disso e outro princípio a interferência dos inimigos vou sair para ficar longe do mal é princípio isso sustenta tudo é chegado o tempo em que conforme Deus abre o caminho devem as famílias mudar-se para fora das cidades os filhos devem ser levados para o campo devem os pais procurar um lugar apropriado quanto seus recursos o permitam viu Deus não esquece embora a casa possa ser pequena haja contudo terra suficiente para que possa ser cultivada queridos isso é princípio isso é princípio Deus está falando para nós tira os seus filhos porque eu vou abrir o caminho isso sustenta tudo quando Deus fala que ele vai abrir o caminho que ele vai conduzir isso sustenta tudo isso sustenta tudo os filhos deveriam ter um jardim para cultivar onde pudessem encontrar entretenimento e ocupação útil o arranjo de plantas e flores contribui para o desenvolvimento do gosto e do juízo ao mesmo tempo em que a familiarização com as úteis e belas criações divinas exerce sobre a mente uma influência aperfeiçoadora e enobrecedora dirigindo para o autor e senhor de tudo isso é princípio fazer um jardim é motivação real mas ficar parecido com Deus sustenta tudo quais são então as motivações reais que a gente viu aqui fazer um lar ricas bênçãos não há benefício espiritual na cidade está de um presta é mais fácil levar a verdade ao coração dos filhos produzir as próprias provisões as casas não são aglomeradas a educação domiciliar eu posso educar meus filhos tirá-los da corrupção das escolas que estão levando nossos filhos para o inferno para queimar com Satanás e quais são as motivações o princípio o que é o que sustenta tudo é uma instrução dada inúmeras vezes isso sustenta a nossa decisão é uma advertência é um convite divino é uma luz que foi dada é para procurar espiritualidade ser transformado a imagem de Jesus livres da interferência do inimigo os pais com os filhos a comunhão da alma com Deus separar do ímpio estar sozinho com Deus para aprender sua vontade e caminho buscar uma atmosfera tão pura quanto possível e aprender simples e inabalável fé e contínua confiança no Senhor não colocar em risco a salvação da alma isso sustenta tudo por que você quer sair por tudo isso isso sustenta tudo são motivos principais são princípios que sustentam as nossas decisões pode ser por casas aglomeradas pode ser pelo vizinho barulhento pode ser pelas doenças que ninguém aguenta mais pode ser porque você quer plantar o seu próprio alimento mas o que sustenta é você ser transformado a imagem de Deus é você ser separado do mal é você buscar a salvação dos seus filhos quem agiu quem agiu por princípio tem na bíblia os homens que agiram por princípio vocês vão ver sete os descendentes de sete subiram as montanhas e lá fizeram sua morada separados dos filhos de Caim ali em seus lares nas montanhas pensavam preservar-se da impiedade predominante da idolatria dos descendentes de Caim eles foram para isso mas depois de lhes serem removidas as exortações e a influência de Enoque começaram a unir-se com os descendentes de Caim eles desceram a montanha foram para a planície de volta mas quando eles subiram eles subiram por princípio eles desceram porque eles quiseram mas o princípio eles foram por princípio cuidado para a gente não ir e voltar quem mais agiu por princípio Enoque ele Enoque não fez a sua habitação entre os ímpios não se estabeleceu em Sodoma pensando em salvar Sodoma muitas vezes a gente escuta quem vai quem é que vai evangelizar nas cidades se o povo de Deus for para as montanhas não é isso que acontece as pessoas falam assim vai ter uma evasão da igreja quem vai ficar poxa as cidades tem que ser advertidas e o que acontece aqui ele Enoque não fez a sua habitação entre os ímpios ele não morava nas cidades não se estabeleceu em Sodoma pensando em salvar Sodoma ele não quis nem morar perto ou dentro de Sodoma pensando assim vou ficar aqui para poder salvar as almas ele não fez nem isso quem fez isso? Ló Ló fez isso e nós vimos o resultado da família de Ló fixou-se a sua família onde a atmosfera fosse tão pura quanto possível nas montanhas é pecado fazer isso gente? isso não é egoísmo não isso é divino eu vou pegar os meus filhos e a mim mesmo e vou tirar da corrupção e levar para um lugar tão puro quanto possível isso não é egoísmo isso é divino é porque é o seguinte Deus quer nos preparar se nós aceitarmos o convite Deus vai nos preparar para sermos um testemunho para a honra e glória dele aí sim Deus vai poder nos usar para que a gente possa descer e evangelizar no tempo de Deus olha só o que diz aqui continuando então por vezes Enoque saia aos habitantes do mundo com a sua mensagem dada por Deus toda visita que fazia ao mundo ele era penosa ele viu e compreendeu algo da lepra do pecado após proclamar a sua mensagem sempre levava de volta consigo a seu lugar de retiro alguns que haviam recebido a advertência então ele cumpriu o mandado de Deus foi para as montanhas Deus consagrou a família dele porque ele se dispôs a isso contudo ele ia lá na cidade e era penosa essa situação dele ter que ir para a cidade para visitar mas quando ele ia ele ia com uma mensagem ele advertia o povo e aqueles que aceitavam ele pegava aquelas pessoas e levava para as montanhas e acabava de instruí-las depois essas pessoas iam embora ele ficava um tempo retirado lá depois novamente com uma mensagem de Deus ele ia novamente nas cidades então nós temos que morar nas cidades para que elas sejam advertidas gente o texto é muito claro precisa ou não precisa? se nós fizermos isso como muitos têm dito nós estamos fadados à perdição porque uma das maiores críticas que existe em relação à vida no campo é isso você está saindo você é egoísta você quer salvar só sua família e está esquecendo que você tem que ocupar os cargos na igreja e pregar na cidade o Siverino está dizendo aqui assim que quando o anjo disse isso para ela ela fez essa pergunta mas quem vai evangelizar nas cidades? e o anjo disse para ela que não precisava morar nelas que eles iam ir lá e levar a mensagem e voltar essa é a mensagem de Deus para nós alguns desses que Enoque levou para casa dele se tornaram vencedores e morreram antes que o dilúvio chegasse mas alguns tinham vivido por tanto tempo oh gente presta atenção nisso é muito sério alguns tinham vivido por tanto tempo sob a influência corruptora do pecado que não puderam suportar a justiça olha que tristeza não retiveram sua pureza de fé mas retornaram aos seus antigos costumes e práticas olha que tristeza porque demorou demais porque não atendeu a advertência perdeu a alma não conseguiu segurar a mente sabe qual é a luta a pior luta é contra o nosso próprio eu satanás quer alcançar a sua mente se ele conseguir fazer você acreditar numa mentira e você permanecer envolvido num monte de corrupção ele vai jogar você no fogo com ele isso é muito sério e você vai permitir que satanás jogue seu filho junto com ele e só você se salve faz alguma coisa faz alguma coisa Deus está te dizendo o caminho que você tem que seguir porque que você não vai porque que eu não vou é loucura loucura é não atender a mensagem não é atender não é não atender por isso que chamaram Noé de louco por isso que os genros de Ló chamaram ele de velho louco porque vai contra o mundo mas se nós não não quisermos ser enredados pelo fogo do inferno e por satanás nós vamos agarrar na mão do nosso salvador e seguir o caminho que ele tem proposto para nós para a nossa salvação como guardadores dos mandamentos de Deus temos de deixar as cidades como fez Enoque devemos trabalhar nas cidades mas não morar nelas isso aqui lança por terra quando um pastor ou a liderança ou irmãos dizem não mas quem é que vai evangelizar nas cidades o resultado é com Deus o Espírito de profecia diz e a Bíblia mostra que nenhum nenhum cristão verdadeiro que cumpre a palavra de Deus vai ser enganado e vai se perder nenhum então cabe a nós fazermos a nossa parte como família para que possamos ser transformados segundo o caráter de Cristo aí sim deixar o resultado com Deus se Deus quiser nos usar para que almas possam ser alcançadas isso é com Deus não é a minha parte fazer isso eu tenho que primeiramente deixar que Deus faça a obra na minha família e se for da vontade dele se nós realmente nos submetemos à vontade dele ele vai nos usar segundo o propósito dele certo? conseguimos entender isso? conseguimos entender isso? nossa obra presente é sair do mundo e ser separados é essa única maneira em que podemos andar com Deus como fez Enoque Moisés na solidão das montanhas aprendeu aquilo que toda a instrução do palácio real fora incapaz de lhe comunicar simples e inabalável fé e uma contínua confiança no Senhor eu ouvi uma pessoa dizer assim mas Moisés estudou na escola dos egípcios enquanto Moisés estava estudando nas escolas dos egípcios Moisés foi um assassino ele assassinou ele matou ele não teve escrúpulos quando Deus pegou Moisés levou ele para a solidão das montanhas ele aprendeu de Deus o que? simples e inabalável fé e uma contínua confiança no Senhor ele transformou o homem tudo aquilo que ele aprendeu durante 40 anos durante 40 durante dos seus 12 anos até os 40 anos Deus teve que lançar isso por terra levando ele lá para o campo para que ele pudesse desaprender tudo aquilo olha só como é sério para que ele pudesse desaprender tudo aquilo e depois mais 40 anos depois Deus ficou usando Moisés tirou o povo lá de dentro do Egito enfim toda a situação que a gente conhece e Jesus agiu também por princípio Enoque foi para as montanhas Sete foi para as montanhas Moisés foi para as montanhas e Jesus quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para seu filho? uma habitação isolada nas colinas da Galileia um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável vida de simplicidade luta diária com as dificuldades e provações abnegação economia e serviço paciente feito com contentamento a hora de estudo junto da mãe com o rolo aberto das escrituras a serenidade da alvorada ou do crepúsculo no verdor do vale o sagrado ministério da natureza o estudo da criação e da providência a comunhão da alma com Deus tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos da vida de Jesus Cristo é nosso exemplo essas foram as oportunidades dos primeiros anos da vida de Jesus é isso que Deus quer pra nós o povo de Deus é trabalhador e ele precisa trabalhar e se Deus te deu força do trabalho força física mental vai confia no Senhor tem bom ânimo o Senhor vai te ajudar o Senhor tem nos ajudado mas que o Senhor nos ajude a tomarmos consciência firme do nosso dever diante de Deus do nosso dever com os nossos filhos não vai ser fácil não é um mar de rosas quando você decide sair da cidade e ir pro campo na realidade você descobre muitas coisas que você precisa consertar e elas parecem que é um caminhão de coisas e são pesadas e a gente precisa pôr em ordem e Deus vai nos ajudar como tem nos ajudado o caminho foi pelo caminho que Jesus passou ele já passou por ali e nós precisamos confiar no nosso Salvador pra tomar decisões corretas acertadas sem duvidar ou discutir com o nosso Deus sem duvidar e sem discutir porque quando Ló duvidou e discutiu ele fracassou e perdeu a família dele nós vamos agir como Enoque como Moisés e como Sete subir as montanhas pra encontrar nosso Salvador o que? como Moisés o que? o que? o que? o que? Amém.